E aí galera, nossa aula de hoje é sobre liberdade, é um assunto controverso e que a gente precisa trabalhar para a gente poder entender aqueles conceitos de ética e moral que a gente estudou há um tempo atrás, a gente já fez avaliação sobre isso, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós já entendemos, inclusive fizemos avaliação sobre isso, entendemos que para um indivíduo ser julgado moralmente, ou seja, ser um sujeito moral, o que é um sujeito moral? É um sujeito que pode ser julgado moralmente e ele precisa ter ao mesmo tempo consciência e o que? Liberdade, muito bem, consciência e liberdade. Quando um sujeito tem consciência e liberdade, ele pode ser tratado como um sujeito moral, certo? E aí a gente vai lá e vê o que é um sujeito amoral, é um sujeito que ou não tem consciência, ou não tem liberdade, o imoral é que tem os dois, mas faz o mal, mas não é esse o assunto de hoje, senão a gente vai ficar o ano inteiro preso naquilo lá. Consciência e liberdade. Vamos lá, o que é consciência, gente? Vamos fazer um genérico aqui. Consciência é saber o que se faz. Então a pessoa que tem consciência é a pessoa que sabe o que faz, é a pessoa que tem racionalidade. A consciência é racional, primeiro, é uma característica humana, o ser humano tem essa capacidade de consciência, de cognição, saber o que faz. E liberdade, o que é? Nós vamos entender o que é liberdade, a gente vai tentar entender o que é liberdade a partir de agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a liberdade é uma faculdade puramente humana. A liberdade é uma faculdade puramente humana. Por que é que é puramente humana? Só os seres humanos têm liberdade. Como só os seres humanos têm liberdade, professor? E aqueles animais que vivem soltos na savana africana lá, ou um periquito que fica cantando no pé de palmito, no fundo do meu quintal, eles não são livres? A gente vai entender se eles são ou se eles não são livres. O que é a liberdade? Por que é uma faculdade puramente humana? Porque para ser livre tem que ter razão, para ser livre tem que ter consciência racional. Porque a liberdade faz o indivíduo se transcender, ir além de si. Trata-se de uma potencialidade de transcender a si e transcender a realidade. Lembra um animal que está solto na savana africana, ou um periquito que está pendurado na árvore de palmito lá atrás de casa? Ele não consegue transcender a si e transcender a realidade. O periquito não fica lá, pousado no cacho de açaí, pensando como seria ruim a vida dele se ele vivesse no Canadá e não tivesse açaí e tal. Não, ele só come instintivamente e acabou-se. Certo? Então o animal ele vive instintivamente. O ser humano com o uso da razão, da racionalidade, ele consegue transcender a si e transcende a sua realidade também. Vamos meditar um pouco aqui sobre um parágrafo. Temos esse parágrafo aqui, que eu tirei desse livro do professor Weber, Otávio José Weber, Ética, Educação e Trabalho, e tem um parágrafo aqui que eu quero ler para vocês, que é esse parágrafo que está aqui na tela do nosso slide. Certo? Olha lá. A condição de sermos humanos, presta atenção, a condição de sermos humanos nos permite inventar e escolher a maneira de como queremos viver. Veja que interessante. Os seres humanos conseguem inventar e escolher a maneira de como queremos viver. Veja só. Um cachorro, ele não pode, ele não consegue, ele não tem essa consciência racional de querer ser um peixe. Um cachorro não, ah, hoje eu vou ser um golfinho. Não, ele vai ser sempre um cachorro. O ser humano não, ele tem a capacidade de escolher como viver, de que jeito viver. Tem ser humano que gostaria de viver em uma mansão com uma piscina enorme e tal. Tem ser humano que tem um profundo desejo de viver numa cabana, no meio de uma floresta. Tem ser humano que tem um profundo desejo de viver dentro de uma Kombi, dirigindo uma Kombi e vendendo a sua arte na praia. O ser humano é capaz de escolher, de inventar e de escolher o modo de como vai construir a sua vida, de como vai viver. Vamos lá. A condição de sermos livres nos dá a chance de nos enganarmos. Veja só que o autor traz o engano como uma chance nossa. Nós somos livres, por isso temos a chance de nos enganarmos. Veja, o engano não é algo completamente ruim. O engano é só mais... Vamos pensar no Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada. Ele errou duzentas vezes. Ele disse assim, eu não errei duzentas vezes antes de inventar a lâmpada. Eu aprendi duzentas formas de como não inventar uma lâmpada. Então, o erro não é algo tão ruim, né? O erro é uma chance nossa. Como podemos optar? É possível escolhermos o caminho do bem e do mal. Graças à liberdade, graças a essa possibilidade do optar. Como podemos optar? É possível escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Como nós podemos optar? Lembram-se, gente. Um sujeito moral, um sujeito imoral é aquele que tem consciência e tem liberdade. Ou seja, ele pode optar entre o bem e o mal e ele escolhe fazer o mal, por exemplo. É um sujeito imoral. Um sujeito moral é aquele que fez o bem e o mal. Que tem o bem e o mal. Ele tem a consciência e a liberdade e ele escolhe o bem. Seja como for, olha só que interessante. Nós podemos escolher os dois caminhos, mas o autor diz assim. Seja como for, é prudente desenvolvermos um modo de viver que nos permita acertar. Saber viver ou viver com sabedoria. Essa escolha chama-se ética. Vejam só que interessante. Escolher viver o bem, escolher viver com o saber, com a sabedoria, fazer bem as coisas, é a ética. A liberdade nas opções é o caminho da libertação do ser humano. Veja que interessante. A liberdade nas opções é o caminho da libertação do ser humano. Pensemos num ser humano que tinha toda uma chance de ser só mais um animal, mas graças à capacidade lógica, à capacidade racional, é aquele que transcende, é livre. E essa liberdade das opções é que começa a grande libertação do ser humano. O ser humano pode deixar de ser somente um animal para se tornar um ser racional e enorme e transformador da sociedade, ainda que alguns seres humanos busquem e queiram viver sempre como animais. Certo? Vamos adiante. Vejamos a liberdade aos olhos dos filósofos. Então, a gente vai ver aqui alguns filósofos, alguns filósofos que falam sobre a liberdade. O que é liberdade para eles? Para a gente poder construir essa ideia do que é liberdade. Certo, gente? Epiteto, filósofo grego. As coisas que dependem e as que não dependem de nós. Olha o que Epiteto diz, gente. Dependem de nós, prestem atenção, Dependem de nós, a opinião, a tendência, o desejo, a aversão, numa palavra, todas as próprias obras. Então, as minhas obras dependem de mim. Certo? A aversão, o desejo, o querer as coisas ou não querer. Não dependem de nós o corpo, a riqueza, os testemunhos de consideração, os altos cargos. Numa palavra, todas as coisas que não são nossas próprias obras. Ou seja, o que são nossas próprias obras dependem de nós e as coisas que não são próprias obras nossas não dependem de nós. As coisas que dependem de nós, ou seja, as nossas obras, são naturalmente livres, sem impedimento, sem tráfego. O que Epiteto está querendo dizer? A liberdade está nas coisas que são propriamente nossas. Nossas coisas. Certo? Preciso colocar o computador para carregar. Só um pouquinho que eu já volto aí. Muito bem. Então, Epiteto vai dizer que as coisas que dependem de mim é que me tornam livres para eu fazer as coisas. Porque existe um limite. Epiteto está querendo dizer aqui que existe um limite entre a liberdade das coisas que dependem de mim e as coisas que não dependem de mim, aí eu não sou tão livre assim. Certo? Vamos para o próximo. Espinosa. Espinosa. Falta de conhecimento de suas ações. Olha o que Espinosa diz. Os homens enganam-se. Prestem atenção. Os homens enganam-se ao acreditarem-se livres. E esta opinião consiste no fato de que tem consciência de suas ações e são ignorantes das causas pelas quais eles são determinados. O que constitui, pois, sua ideia de liberdade é que não conhecem nenhuma causa de suas ações. Espinosa está dizendo que falta para o ser humano conhecimento das ações e aí ele se acha livre. Espinosa está dizendo que o ser humano não é livre porque as nossas ações são causadas por alguma coisa maior que nós. Então nós não somos livres. Ah, por exemplo, eu vou pegar o carro, vou lá no drive-thru do McDonald's e vou pedir um milkshake de ovo maltine, por exemplo. Eu sou livre para ir até lá e comer e beber esse milkshake de ovo maltine. Para Espinosa isso não é liberdade. Porque eu estou indo por causa da fome, por exemplo. Ou eu estou indo sob a influência de uma mídia que governa toda a sociedade e me impõe esse milkshake de ovo maltine do McDonald's, por exemplo. Certo? Certo? Então o Baruch Espinosa fala que nós não somos livres. Só que o ser humano ele não conhece, veja, o ser humano não conhece aquilo que impulsiona as suas ações, por isso ele acha que é livre para fazer as coisas. Eu acho que eu sou livre para ir lá tomar um milkshake, me iludo, porque eu não sou tão livre assim, eu fui induzido por alguma coisa aí ou lá. Montesquieu, Montesquieu coloca a distinção entre independência e liberdade, olha só o que Montesquieu diz. Num estado, isto é, numa sociedade em que há leis, a liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer e não em ser de maneira alguma coagido a fazer o que não se deve querer. É preciso pôr-se no espírito o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não haveria mais liberdade porque os outros teriam igualmente este poder e aí estariam tirando a liberdade daquele indivíduo. Então, assim, para Spinoza, portanto, a liberdade é poder fazer tudo aquilo que a lei me permite. Dentro de um estado governado por um contrato social, por um conjunto de leis, por uma moral social, lembram-se? Por uma moral social, para Montesquieu a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que a lei permite que eu faça. Por quê? Porque a lei foi feita, segundo Montesquieu, para o meu bem e não para o meu mal. Então, quando eu sigo a lei, eu estou sendo livre porque eu estou vivendo para o meu bem e não para o meu mal. Certo? E a independência, sim, para Montesquieu é aquele indivíduo que daí vive contra qualquer lei e aí ele não está sendo tão bom assim. David Hume. Poder de agir ou não agir segundo as determinações da vontade. Olha só, Hume diz assim, por liberdade só podemos entender um poder de agir ou de não agir segundo as determinações da vontade. Isto é, se escolhemos permanecer em repouso, podemos. Se escolhemos movimentarmos, também podemos. Então, Hume vai dizer, Hume não é Ume, é Hume, certo? Ele vai dizer que nós podemos, a liberdade é poder agir ou não agir segundo as determinações da nossa vontade. Então, se eu tenho vontade de ficar deitado no sofá assistindo série a tarde inteira, eu sou livre para isso. E se eu tenho vontade de sair para ir comer um X simples na esquina e eu vou fazer isso, eu sou livre. Então, a liberdade para Hume é agir ou não agir de acordo com as determinações da minha vontade. Ou seja, é uma liberdade determinada pela minha vontade, certo? Eu sou livre, mas eu sou submisso à minha vontade. Eu não sou totalmente livre. Tem uma submissão aí que é a submissão da minha vontade. Rousseau, lembram-se? Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês. A gente vai estudar ele mais para frente quando a gente falar sobre direitos humanos e revolução francesa e tal. Jean-Jacques Rousseau, a liberdade consiste no segmento das leis. Mais um filósofo que fala sobre as leis e a necessidade de bem viver cumprindo as leis, a moral social, para que a gente seja livre. Olha o que Rousseau diz aqui. A liberdade consiste menos em fazer sua vontade do que em não submeter-se à de outrem. Consiste ainda em não submeter a vontade de outrem à nossa. Quem quer que seja, Senhor não pode ser livre e reinar é obedecer. Reinar é obedecer. Não há, pois, liberdade sem leis, nem onde alguém esteja acima das leis. No estado, mesmo de natureza, Rousseau é o cara que fala do estado de natureza, lá naquele livro Emílio que ele escreve, certo? O homem só é livre pelo favor da lei natural que comanda todos. Um povo livre obedece, mas não serve. Rousseau distingue entre servir e obedecer. Obedecer é viver de acordo com as leis de uma sociedade. E servir é ser escravo. Rousseau está distinguindo isso daqui, certo? Não significa ser escravo. Significa obedecer, seguir as leis, porque as leis foram feitas para o bem da sociedade. Mas obedece apenas as leis. E é pela força das leis que não obedece aos homens. Vejam, Rousseau, assim como Montesquieu, coloca as leis como uma estrutura universal, certo? Que não depende dos homens. Os homens se reúnem, claro, num contrato social e criam as leis, mas ao mesmo tempo quem obedece às leis não significa que está obedecendo a homens. Está obedecendo às leis. Um conjunto moral que eu criei, que nós criamos. Então eu estou obedecendo algo que é fruto da minha construção, da minha vontade num estado democrático de direito, certo? Então assim, quando eu falo de obedecer às leis, eu não estou obedecendo a uma pessoa. Estou obedecendo a um acordo que eu também participei, certo? Hegel, também filósofo, ele diz assim, a criação de um estado submisso às mesmas leis. Olha o que Hegel diz. E é mais ou menos o que eu já estava falando agora de Rousseau. Ele diz assim, a liberdade política de um povo consiste em que este povo forma um estado próprio, olha só que interessante, sendo decidido o que vale como querer nacional ou universal, ou pelo povo inteiro ou pelos homens que fazem parte deste povo. E já que qualquer outro cidadão possui os mesmos direitos que eles, este povo pode reconhecer seus direitos e ser livre. Nesse sentido, o Hegel vai dizer que a liberdade consiste em, eu, nós, criarmos um estado, criarmos um conjunto estatal, uma sociedade, criarmos leis específicas para o nosso bem e respeitar e viver essas leis. Isso consiste em liberdade, segundo Hegel. Conte, Augusto Conte, submissão às leis naturais, não aos arbítrios. Olha o que Conte diz. A verdadeira liberdade só pode consistir, sem dúvida, numa submissão racional, tão só à preponderância adequadamente constatada das leis fundamentais da natureza, ao abrigo de todo arbitrário comando pessoal. Ou seja, Conte está dizendo que liberdade é viver segundo as leis naturais, segundo as leis da natureza. Pensa, pessoal, que algumas leis civis, lembram lá da moral civil, como a gente estudou ainda há pouco, que são leis, né? São questões de uma moral informal que se torna lei. Algumas leis dessa moral civil são frutos de uma moral natural, certo? E o Conte está dizendo que ser livre é viver segundo a moral natural e contrário às regras arbitrárias, às leis arbitrárias. Quando, por exemplo, tem um tirano governando a sociedade, eu não sou livre, porque eu estou vivendo sobre um arbítrio, sobre alguém que é arbitrário contra mim. Agora, quando a sociedade é regida pela lei natural, a lei que todos nós já nascemos sabendo, lembram da lei natural inato, aquilo que nós já nascemos sabendo, aí a gente vive de forma livre. Engels, o conhecimento e o uso da natureza. Olha o que Engels diz de liberdade. O Engels está dizendo assim, A liberdade não está em não se submeter às leis da natureza, ou transcender às leis da natureza. Engels está dizendo que a liberdade consiste em eu pegar as leis da natureza e colocá-las a meu serviço. A colocá-las a um fim determinado, que faça bem para mim, faça bem para todo um grupo social. Então, se a lei da gravidade é uma coisa dada, é uma coisa que precisa ser obedecida, e dificilmente a gente não obedece, só quando a gente cria mecanismos que a gente desobedece a lei da gravidade, mas a lei da gravidade está aí, é uma lei natural, eu preciso colocar essa lei a meu favor, a favor da sociedade. Então, eu crio estruturas, crio mecanismos para poder viver essa lei natural, fazendo bem para mim, fazendo bem para o outro. E Jean Paul Sartre, a liberdade e o nada. O Sartre é um filósofo, assim como alguns outros filósofos, é um filósofo, digamos que excêntrico, é um filósofo chamado de existencialista. E o Sartre diz assim, que ser para o para-si, o para-si de Sartre, é nadificar o em si que ele é. Ou seja, Sartre vai dizer que a liberdade está em reconhecer que as coisas não existem, que o nada é, que as coisas são nada. Quando a gente pensa que, ah, eu não sou livre para ir ali e tal, mas essa lei é um nada, essa lei não existe. A lei natural não existe. Então, eu tenho que interpretar Sartre como um filósofo do nada, um nihilismo quase, existencialista. O que existe é o eu, o que existe sou o eu, e ao mesmo tempo, aquilo que me aborrece, aquilo que me coloca para baixo, eu preciso colocá-lo como nada, desconstruindo-o através de um conhecimento, através de uma reflexão, e aí eu chego na minha liberdade. Então, assim, vimos alguns filósofos que falaram sobre a liberdade. Gente, não fiquem desesperados, a gente iniciou um estudo agora sobre a liberdade, a gente vai estudar, vai aprofundar a liberdade. Essa aula é mais genérica, é uma apresentação do que alguns filósofos falam de liberdade, e aí não precisa ficar desesperado por causa disso. Certo? Para concluir, a gente tem uma atividade aqui, para vocês responderem, por que a liberdade é uma característica puramente humana? Falamos lá no início da nossa aula, por que a liberdade é uma característica puramente humana? Certo? Responda isso aí, e a gente se vê aqui na nossa sala de aula virtual para uma próxima atividade. Um abraço, valeu e até a próxima!